Maria de Lourdes ainda paga as prestações do celular que comprou para o neto quando começou a pandemia. Foi a saída encontrada pela aposentada para que o Gabriel pudesse assistir às aulas online. Ele aprendeu a ler, mas com o tempo você vai vendo que precisa ir à aula. Tem muita coisa que tem que ser na aula. Gabriel tem 11 anos e enfrentou muitas dificuldades com o ensino à distância. Ele sente falta do contato com os professores e colegas. E acredita que vai aprender muito mais com a volta às salas de aula. Conhecer meus amigos de novo, conversar com a professora, fazer os estudos junto com a professora, vai ser muito bom. A retomada das aulas presenciais nas escolas municipais da capital está prevista para o dia 16 de agosto. Segundo o secretário municipal de educação, a data escolhida permite mais tempo de preparo aos professores. Todas as nossas unidades estão preparadas para receber todos os nossos alunos e todos os nossos servidores com todos os equipamentos necessários. Medidor de temperatura, álcool em gel, tapetes sanitizantes, espaçamento, assim como determina todos os protocolos de segurança. Então os pais podem ficar tranquilos que a escola e todas as nossas unidades estão preparadas para receber esses nossos alunos. Os alunos que forem presencialmente, eles terão essa aula presencial. Foi feito um plano pedagógico de retorno com o objetivo de retomar todas aquelas aprendizagens perdidas nesse período de pandemia. Então o objetivo é retomar a aprendizagem e avançar para que esse período aí de ausência de aulas presenciais seja reposto nesse período de retorno agora. As crianças matriculadas em semês passam a ficar apenas meio período nas creches. Os alunos do primeiro ao quinto ano vão ter aulas presenciais em dias alternados. Já os alunos do sexto ao nono ano vão para a sala de aula em semanas alternadas. O modelo híbrido no município segue respeitando o limite de ocupação de 50% das salas de aula e uma série de medidas de proteção como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento. Apesar disso, os pais que ainda não se sentirem seguros para mandar os filhos para a escola podem continuar optando pelo ensino à distância. Os alunos, na maneira remota, eles também realizarão as atividades, terão acesso às atividades virtuais, também terão acesso às atividades feitas por meio do nosso caderno de atividades. Então aqueles pais que não se sentirem seguros, eles continuarão a ter esse respaldo por meio da Secretaria de Educação. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação pede a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid para que a gente possa desenvolver um trabalho e recuperar esse tempo perdido, que é motivo de preocupação de todos nós. Mas é preciso que haja, sim, antecipação da segunda dose.